Eu vou pegar uma imagem aqui para vocês, que é esta daqui. Essa imagem aqui é de grânulos de hidroxiapatita de cálcio, que são utilizados para enxerter a óssea. É o mesmo grânulo, é o mesmo material que é utilizado para bioestímulo de colágeno? É o mesmo material, mas não é a mesma apresentação do material. E isso tem uma diferença muito grande. Por exemplo, esse material vem na forma de vários grânulos, como esses daqui. Esses grânulos... Esses grânulos, eles são todos irregulares. Quando a gente compara esta imagem com o material, que eu vou pegar aqui embaixo, que é este daqui, com o material que é utilizado como bioestimulador de colágeno, tem uma diferença muito grande. Primeiro, apesar do conteúdo, da molécula, do material em si, do biomaterial em si, ser exatamente o mesmo, hidroxiapatita de cálcio, a apresentação, ela conta muito no que você vai procurar, no resultado que você vai obter. Quando a gente coloca um material esférico como esse, ele vai agredir menos o tecido, fazendo com que crie uma reação de corpo estranho de longo prazo, até que esse material seja degradado. Quando você coloca um material irregular como este daqui, ou aqui, que a gente tem uma microscopia mais específica, você vai ter uma grande área de contato e vai ter uma ação de degradação um pouquinho maior. Perfeito. Tem um outro agravante. Muitos desses materiais biocerâmicos que são utilizados para enxertia, eles não são compostos exclusivamente de hidroxiapatita de cálcio. Muitos deles, ou às vezes até o material, são materiais diferentes, mas muitos deles são agregados a um outro material, que é um pozinho como este daqui, que a gente observa aqui nesse dapen, que é uma areinha bem pequenininha, com uma textura muito pequenininha. Esse material, ele chama beta-tricalcio-fosfato. Os materiais que são utilizados para enxertia, eles são feitos de uma composição de parte de hidroxiapatita de cálcio, parte de beta-tricalcio-fosfato. Por que isso? O beta-tricalcio-fosfato, ele tem um prazo de reabsorção muito rápido. Ele reabsorve em questão de dois, três meses, ele já não existe mais no tecido. Então, ele é associado à hidroxiapatita de cálcio, essa daqui, para formar compostos que tenham um prazo de reabsorção compatível com aquele osso que vai ser formado. Porque, lembra que eu estou falando, esse material é utilizado para enxertir a óssea. Então, ele tem que estar no tecido, esse material tem que ficar disponível no tecido durante o período de formação óssea, em torno de seis a oito, dez meses no máximo. Não mais do que isso. O fato é que, quando você pega este material que é para enxertia, manipula ele e aplica este material como se fosse um bioestimulador de colágeno, você também vai provocar um processo de reabsorção mais rápido. Primeiro, pela própria irregularidade desses grânulos. Segundo, pela composição dos dois. Porque você está usando beta-tricalcio-fosfato junto, associado à hidroxiapatita de cálcio. Essa composição, ela pode variar. Olha, ela pode ser 20% de um, 80% de outro. Às vezes invertido, 80% de hidroxiapatita, 20% de beta-tricalcio. Se você quer uma reabsorção mais rápida, de repente vai ser só 60% de hidroxiapatita, 40% de beta-tricalcio-fosfato. Porque esse período de reabsorção desse material é importante para a formação óssea. Daí, o que a gente já viu, né? O que a gente já leu a respeito do uso dessas biocerâmicas de indução óssea para estímulo de colágeno. Que é feito uma mescla diretamente em consultório. Então, você pega o material, o biomaterial, você associa lá, sei lá, ácido alurônico, coloca silício orgânico, coenzima Q10, coloca matrixil, coloca, sei lá, coloca qualquer auxiliar na formação de colágeno. E ali você tem uma mescla que vai ser reconstituída, tal qual um radiesse ou um harmonica ou qualquer outro material de estimulador à base de hidroxiapatita e aquilo é aplicado no tecido. Vai induzir a formação de colágeno? Vai, vai induzir sim. Só que a hidroxiapatita preparada, feita para isso, né? Que são esses grânulos que a gente observa aqui, que esse daqui é uma imagem microscópica do radiesse, esse material, ele vai ter uma vida no tecido em torno de 8 a 10 meses. E o colágeno formado por esse material pode perdurar por mais de um ano, um ano e pouquinho. Quando a gente coloca um biomaterial de enxertia, usado para enxertia, qualquer uma dessas composições aqui, a duração desse material dentro do tecido vai ser de 6, 7, 8 meses. Ele vai degradar mais rápido. Então ele vai ter um período de estímulo de colágeno um pouquinho menor. Não que seja um colágeno diferente, uma qualidade diferente, nada disso. Aí vai se formar colágeno. Mas o que vai acontecer? Você vai ter que ter uma recorrência de tratamentos um pouquinho maior. Vai ter resultados decentes? Vai, vai ter resultados decentes. Apesar de alguns riscos também inerentes a esse material, porque como a gente pode ver, veja que esses materiais, mesmo as composições, eles são completamente irregulares. Diferente do radiesse que a gente tem aqui, olha, que ele tem um formato mais regular, mais difícil de ser agregado. Quanto mais irregular esse material, maior a chance de formação de nódulo. Claro que se você fizer uma aplicação direitinho, fazer a massagem, fizer uma reconstituição adequada, uma técnica de aplicação apurada, o risco acaba caindo por terra, não é alguma coisa para preocupar. Mas é uma chance um pouco maior do que você pegar um material próprio para isso.